Mãe vem lá, eu já tô aqui Tá, você já tá fora? Já! Vou pegar minhas malas, que escuto demais Cadê? Cadê você? Ah! Ah não, eu tava aqui Que coisa! Eu já sei qual casa a gente pode ir Porque eu tenho uma Muito massa e legal Que eu comprei, né? Óbvio Que eu tenho que comprar Só ele, porque não sei Ai, que legal! A gente vai entrar agora Entramos Essa é a minha casa! Peraí, gente Essa é a minha casa de verdade, gente Aquela outra é da minha, gente A casa de... Vamos continuar Ai, ai, ai Gente Eu vou lá em cima Ai, que medo! Isso que me deu um susto Olha! 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 É que é que é interessante É Olha! Olha! A dor tem paninhas Isso, o meu escote Ela vai mexer Ai, ai, ai Essa casa é muito bonita Mas o banheiro é logo aqui Essa casa é muito, muito feia Feia? O banheiro é aqui O banheiro é aqui Olha a lâmpada Vou descer Já aloguei essa casa Vai ter que ser essa? Não. Eu desaluguei, desaluguei. É tirar. Ai, já enroquei. Ai, gente, que cachorro. Olha a parte de fazer slime. Tô brincando. Eu só gosto de fazer slime aqui. Você já veio pra essa casa? Vim, ué. É a minha. Olha só quantas coisas tem no parquinho. Que eu mandei o homem colocar, né? Tem até o pula-pula. Tem mais de um berço. Tem um pula-pula. Ignora. Ignora. Acho que ninguém tá. Vim de que ninguém... Irmã. Oi. Nosso quarto. Eu vou colocar... Eu vou... Qual vai ser seu quarto? Minha, esse é tão lindo. Oi. Qual vai ser seu quarto? Não vai ser esse daí, gente. Esse não. O outro. Esse aqui. É o meu. Eu já quis esse. Eu quero esse meu quarto. Eu já olhei e quis. O meu é do andar de baixo. Tá bom. Ah, mas aqui não tem quarto. Não, o meu é lá. O meu é lá no de flores, no nuvenzinho. Onde tem nuvem? De papel de palete. Eu sou a besta. Ah, o, 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 o... Isabela. Oi. Vem cá. Oi, Manuela. Vem aqui no seu quarto. No meu tá bom. Tô indo. Que quarto? Seu. Ah, o meu de nuvem. Claro. Ah, o que é que tem no meu quarto? Tá bom. Você pode ficar aí. Aqui tem muitas camas. Eu fico a roça. Roça é eu. É, aqui só tem um quarto bom. Eu vou ficar aqui dentro desse ursinho. Eu já tô com o meu pijama. Eu não, eu tô com roupa linda. Vou ficar um pouquinho aqui nesse quarto. Deixa eu ir lá. Tem um banheirinho. Irmã, vem ver nesse quarto aqui, perto do seu. Perto do meu. Já vê. Tô indo. Perto do meu. Uau. Que fofo. Vem cá. Sobe aqui em cima. Ah, não. Sobe. Que bom. Eu vou chorar. Eu tô com o meu pijama. Não. Sobe. Eu vou fugir. Não, 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 não. Tá bom. Sobe. Subi. Não aconteceu nada. Subi. Sobe em cima. Ah. Aperte em ok. Não. Ah, eu vou fugir. Tchau. Que fuja. Tá bom. Aí eu quero ficar mais bonita pra aquela festa. Bora pra uma festa. Então, eu vou pra uma festa. Alguém te convidou? Ai, que linda eu tô. Bora. Peraí, deixa eu me arrumar. Tô arrumada. Arrumada. Pode, vamos. Linda essa roupa. Vamos. A gente vai pra festa, né? Vai, 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 vai. Aqui está. Quando veio da festa... Essa festa foi cansativa. Verdade, foi muito legal. Vamos no meu quarto pra me tocar. Vamos no nosso quarto. Desculpa. Ai, eu tô arrumadinha. Eu vou dormir com essa roupa. Com esse pijama. Pijama. É meu primeiro pijama. Pijaminha. Pijamão. Uh, uh, uh. E apaixonada por ele. Hi, hi. Isabela. Isabela. Hi, hi. Hi, hi. Então, gente. Vá pra o trem. Tchau. Tchau. Obrigado.